Que a voz de tantas vidas seja ouvida Sou Mandela Matiba Peço união pra curar a ferida do coração Imperatriz Lopoldinense, isso é comunidade, hein? Igualdade, meu senhor, liberdade não tem forro Vamos dar as mãos, somos todos os irmãos Igualdade, meu senhor, liberdade não tem forro Vamos dar as mãos, somos todos os irmãos E o meu amigo, axé, axé, miquenta Pal, pal da vida, a vida querida Abraça a criação de nós, os filhos de cruzão Cantamos a felicidade Em a funilha, na primacia da liberdade Terra sagrada, por mares banhadas Frotar as civilizações, com o comércio nas navegações Oh, 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 oh O tamor é pouco é Style� A natureza é livre No mesmo Ninpe, clamando paz De novo, de novo Oh, 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 oh O tamor é pouco é Style� A natureza é livre, o negro vive, clamando paz, mas o branco invasor chegou A garnação namorou o leão, o canto foi de dor, o branco foi rolar O branco azul do mar, o valente resistiu, celebrou no Brasil A cultura negra marcou, e ouro, bata, roda e caô Tem vaga, vaca, rumo, cruzado, malaga, rumo, e foi pumbá Uma mistura de sangue e festeiro, deu samba ao brasileiro Vem pra Iberatrizolê, bata, roda e raizolê Vem pra Iberatrizolê, bata, roda e raizolada Oh não, não, ao assino cruel, simbolismo do féu, da discriminação Que a voz está na cima e seja ouvida, como a terra nativa Peço união pra curar a menina do coração Igualdade, meu Senhor, liberdade não tem cor Vamos dar as mãos, somos todos irmãos, o amor Igualdade, meu Senhor, liberdade não tem cor Vamos dar as mãos, somos todos irmãos, o amor Igualdade, meu Senhor, liberdade não tem cor Olha o balanço, olha o balanço A obra da vida, a filha ferida Abraça a criação e nós Amém Amém Amém